Oi gente, vou fazer uma gameplay pequena, vou dar só um aviso. Bom, eu não vou postar vídeo só amanhã, porque eu tenho prova, eu acho amanhã ou depois, tá bom? E também porque eu tenho algumas ideias, vou mostrar só a minha OC aqui e depois eu vou sair e postar o vídeo, tá bom? Vamos lá fazer gameplay, no móvel, tá bom. Bom, no final é só vocês procurarem LP26, tá bom? Só foi isso, só vamos jogar animal de só um pouquinho, tá bom? Um pouquinho. Pronto, vamos jogar aqui. Ó, essa é a minha OC, é Flor de Arrasa Brilhante, ele tá LP26. Se vocês quiserem ser meus amigos, é só ser meus amigos, só foi isso, tá? Eu vou jogar agora e tchau. E eu vou começar uma nova série de pôneis, que vai ser semana que vem. Eu vou marcar um diazinho, tchau.